Olá galera, eu vou fazer um vídeo aqui do Galhau, beleza? E aqui eu tô jogando uma rank de R$0, 05 da partida Galera Jorava pelo caramba, jogava só que é 05 de partida Vou ter por 1 galera, já tô de ouro 2 Talvez esse que eu pego ouro 3 Sabe, gente Sabe, gente Tá ligado, gente Primeira de ouro Peguei a mesa da temporada passada Peguei a mesa Peguei a mesa Peguei a mesa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não consigo morrer. Você viu que pegueu capa da galeria? Você não tiver se botando. Você já ouviu e eu tô abatando. Uma outra. Eu não consigo morrer. Eu vou colocar a galeria. Tipo comum. Aálatas na vara. Tão nadar어요. Então, vamos lá. eu vou passar o que é que eu parei que eu vou passar ali eu quero subir no meu olho aqui 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 Vou dar uma olhada. eu não gravo com o meu celular, o celular que eu coloquei o celular que eu coloquei, eu já vou ver o próprio negócio de gravar eu vou ver o celular que eu coloquei eu vou ver o celular Vamos lá. 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 Bina, blába, blába. E é bom pra mim É colônia Esse foi o vídeo Ah não É só porque eu vi Esse foi o vídeo Olha o produto Não funciona Estabele Não funciona